Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que através do estudo da Palavra de Deus, você e toda a sua família sejam ricamente abençoados. Estamos entrando no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no Youtube, Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Hoje estudaremos a segunda lição do novo trimestre com o tema, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E para comentar esta lição, contamos com a presença do Pastor Valber, Gustavo, Pai do Senhor Pastor Valber. Amém, Pastor Nade Jackson, é um prazer estar aqui. Do Pastor Sérgio Jeremias, Pai do Senhor Pastor Sérgio. Pai do Senhor Pastor Nade Jackson, é um prazer estar de volta ao programa. E também conosco o evangelista Sostnes Pereira, Pai do Senhor Ministro Sostnes. A paz do Senhor Pastor Nade Jackson, é uma satisfação estar aqui. Nesta lição, veremos o que significa a analogia de Jesus concernente a porta estreita e a porta larga. Destacaremos que Deus teve a pretensão de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação. Estudaremos o porquê devemos escolher a porta estreita. E por fim, aprenderemos que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão de pecados e a experiência do perdão. Pastor Valber, se eu poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana. Pois não, Pastor. Lucas capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte. Pastor Sérgio, qual a verdade prática desta semana? Pois não, Pastor. A verdade prática diz, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Evangelista Sostnes, quais os objetivos à lição desta semana? Sim, Sr. Pastor. Os objetivos são, primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E, finalmente, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14 e capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preso mais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a segunda lição, que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Semana passada, estivemos estudando a lição de número 1, que teve como título O Início da Caminhada. E quando estudamos a lição passada, estivemos refletindo sobre o sentido da caminhada cristã. Nós aprendemos sobre a doutrina do novo nascimento, e enfatizamos também a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Então, esta lição, ela é uma lição que vem trazer diversos conteúdos de grande relevância à nossa caminhada. Na verdade, esta lição é uma lição temática, é uma lição que tem como objetivo fazer a descrição desde o momento, como nós estudamos semana passada, em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Nós estudamos aqui a ordem da salvação, acredito que os irmãos estão lembrados, a ordem da salvação desde o momento do nascedor, lá da nossa fé, quando tomamos a decisão em viver uma nova vida agora em Cristo Jesus. Falamos sobre a ordem da salvação, sobre arrependimento, fé, conversão, novo nascimento, justificação, adoção, santificação e glorificação. Tudo isso nós estivemos trabalhando na semana passada. E se você quiser, de repente, dar uma revisada, só é você acessar aí o vídeo que está disponível no YouTube e dar uma revisada no conteúdo passado. Esta semana, nós estaremos trabalhando sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. É uma metáfora que o nosso Senhor Jesus traz, justamente dentro daquilo que nós já estudamos aqui, sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão da Planície, a depender de como alguns autores classificam. Nós estudamos esse Sermão da Montanha, que é Mateus 5, capítulo 5 ao capítulo 7, quando estudamos sobre os valores do reino de Deus, que, aliás, do mesmo autor da lição pastuosa e é o que está tratando este assunto durante este trimestre. Então, é importante que você possa dar uma revisada também nesses capítulos, capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, porque essa metáfora da porta estreita e da porta larga, pode-se dizer assim, é uma síntese de todos os princípios que estão sendo expostos ali naquele conjunto de capítulos, que é o código de ética do reino. O próprio Senhor deixou claro de que viver uma vida, uma nova vida em Cristo, não é uma vida que é caracterizada por uma porta larga ou uma vida de facilidade. Ao contrário, viver uma vida em Cristo é viver, de fato, numa porta estreita. E é sobre esta ótica, sobre esta lente e esta metáfora que Jesus colocou, que nós estaremos estudando, né, pastor Valber, esta semana. É uma lição bem sugestiva, porque semana passada nós aprendemos sobre o nosso encontro com Cristo, aprendemos sobre o novo nascimento, sobre regeneração, mas e agora, a partir daí? Aí o autor coloca dentro da sua metodologia, coloca logo após a lição introdutória do novo nascimento, ele coloca as duas portas, ou seja, você pode ser nascido de novo, pode ter sido justificado, adotado, santificado, posicionalmente, mas como eu vou me comportar nessa caminhada? Aí ele diz assim, metaforicamente, está diante de nós duas portas. Eu posso, como nascido de novo, entrar de fato na porta estreita, que é o caminho estreito que a gente vai descrever ao longo do programa O Significado, mas posso dizer assim, eu aceitei Jesus, mas eu quero viver uma vida de facilidade, não quero viver uma vida de renúncia. Então, é bem sugestiva o tema da lição na escolha entre a porta estreita e a porta larga. Exatamente, pastor. Como o senhor bem disse, né, acabou de dizer, é uma passagem contida no Sermão da Montanha, e ali estão todos os princípios éticos, espirituais, morais, para a vida de um nascido de novo, para a vida de um cristão, para a vida daqueles que seguem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das sessões desse sermão é justamente essa, que fala sobre os dois caminhos, consequentemente, sobre as duas portas. E aí a gente tem a porta, tem o caminho e tem o destino. Então, tanto vemos a porta estreita como o início dessa jornada, o caminho estreito como sendo essa jornada, e a consequência para quem continua trilhando nesse caminho estreito, que é a vida, ou seja, a vida eterna e a salvação final. Ao passo também que temos a porta larga como início, ou seja, de uma jornada que intuitivamente todos nós, mais ou menos, já sabemos do que se trata, mas eu acho que a gente vai trazer um aprofundamento aqui hoje. Depois tem o caminho largo e o destino, que é a perdição eterna, a condenação eterna. Mais uma coisa que me chama a atenção, pastor, em relação a essas duas portas, é justamente que se trata de uma proposição de Jesus para a qual a gente tem que fazer uma escolha. Por isso que o título da lição é A Escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, eu poderia trazer aqui, tração paralelo, entre essa passagem de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, com uma passagem do Antigo Testamento, que implica também na questão da escolha, na questão da decisão. E eu gostaria de ler rapidamente o que está em Deuteronômio capítulo 30. É uma passagem também, por demais, conhecida, porque no final das contas, trata-se de uma escolha. Isso significa dizer que nós ainda possuímos o livre-arbítrio, diferente do que prega alguns ramos da teologia, em que há uma depravação total tal, que o homem perdeu de todo o seu livre-arbítrio. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Está em Deuteronômio capítulo 30, veja, ainda nos tempos do Antigo Testamento, quando não havia uma ação tão plena do Espírito Santo. Capítulo 30, versículo 19, diz, Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto. Veja, é uma proposição, não é uma imposição. A vida e a morte, dois caminhos. E ele diz, a bênção e a maldição. Como Deus é todo amoroso e quer sempre o melhor para o ser humano, ele vai dar a sua opinião, ou seja, vai dar o seu parecer em relação a essa escolha. Ele diz, escolhe. É você que tem que escolher. É você que tem que decidir. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, ele propõe dois caminhos. Dá o seu parecer em relação a essa escolha. Ele diz, olha, escolhe a vida. E uma vez escolhida a vida, aquele, o seu servo, ele terá que viver de acordo com essa escolha. Porque ele diz no versículo 20, depois de ter escolhido a vida, caso a pessoa tenha escolhido a vida, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele. Ou seja, se você escolher a vida, você vai ter que viver de acordo com a escolha que você fez em relação à vida. Que é uma vida amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele. Por quê? Pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. Então, veja, desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus propondo dois caminhos, não impondo. E aí o homem tem que escolher. No Novo Testamento, não é diferente. Nessa passagem, de Mateus capítulo 7, há uma proposição de Cristo em relação a esses dois caminhos. E o homem é que tem que escolher. Isso significa dizer que nós, ainda que tendo sido afetados pelo pecado, quando temos contato com a mensagem do Evangelho e com o convencimento do Espírito Santo, podemos escolher ou não a porta estreita ou a porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo, sabendo o quê? Nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Então, por isso que Jesus está de maneira clara aqui, propondo essas duas portas, propondo esses dois caminhos, mas deixando claro, por mim, vocês entram na porta estreita, porque é ela que conduz a vida. Essa palavra escolha, talvez seja uma das palavras mais fortes nessa lição hoje. Pastor Sérgio, considerando que existe um pensamento heterodoxo aí que defende de que Deus determina, é Deus quem determina, é Deus quem faz a escolha no sentido imperativo da palavra, ou seja, Deus já determinou quem haveria de ser salvo e Deus já determinou quem haverá de ser condenado independentemente de escolhas, e esse malabarismo teológico é tão, é tão, é tão, assim, inconsistente, que ele diz assim, mas isso não tornaria Deus culpado e o homem inocente? Ele disse, não, mas Deus vai fazer de um jeito que ele escolha que o torne o homem, o homem culpado, veja, então o tema dessa lição é não só o tema em si, mas os próprios textos que foram aqui colocados, tanto o Deuteronômio quanto o texto base da nossa lição, mostram claramente de que essa, esse pensamento heterodoxo não tem consistência nenhuma com aquilo que está estabelecido nas escrituras. Perfeito, pastor, não há sustentabilidade e muito embora é sutil, a forma que dá abordagem é muito sutil, eu acho que é muito bem colocada a sua fala de inicial com relação à escolha, o pastor Valby fez uma abordagem muito bem colocada com relação a essa pressuposição, essa observação que o Senhor Jesus Cristo faz. Muito embora, como disse o pastor, já desde o Antigo Testamento, Deus vem mostrando, vem apontando essas duas realidades, mas não é de forma arbitrária, o pastor Valby deixou isso bem claro. E quando o Senhor mostra aí que há uma necessidade, é importante de que nós, enquanto seres humanos, tenhamos a responsabilidade de escolher, note bem que muito embora Jesus Cristo apresente, mas os verbos estão no imperativo para demonstrar uma atitude humana, entrai. Então, Jesus Cristo mostra as duas portas, ele deixa claro dar uma justificativa, eu acho que ele foi muito bondoso, ele mostra as duas realidades, ele mostra os imperativos, assim como também lá em Deuteronômio apontado aqui pelo pastor Valber, mas ele ainda explica por que larga aí a porta, deixa claro que muitos podem entrar, então eu acho que a presença desse verbo que o Senhor colocou, escolher, é fundamental. o mesmo vai se repetir no texto que é apoio para esse capítulo 7, que é o texto de Mateus 3, quando João Batista também vai lá, o maior imperativo, produzir, então, nessas expressões aí, imbuídas, a responsabilidade humana de entrar na porta, é claro que é um pensamento teológico, é muito sugestivo, é muito fascinante do ponto de vista das pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, e aqui eu repito aquilo que a gente disse até em outros programas, que hoje a gente tem a informação vindo para o caro telespectador, aquele que está preparando a Escola Dominical com muita facilidade pela internet e o pastor Nalizac sempre tem falado desses pressupostos contraditórios, fazendo menção da nossa declaração de fé, para que o caro telespectador, o professor, esteja munido dessa realidade, que muito embora seja uma lição, o pastor já disse que é uma lição temática, que aborda questões devocionais, que aborda questões da vida cristã, que pode aparentemente dizer, mas é uma coisa tão simples, é tão fácil, mas tem aí essas dificuldades que podem vir aí no argumento ou numa hora que o professor esteja organizando a sua lição e pode trazer contradição, então é importante entender que Deus deixou claro, Jesus aqui no Novo Testamento aponta essas duas realidades, mas a presença da escolha humana é fundamental. E o ponto de partida, evangelista Sostenes, de uma lição, ela é de grande importância, considerando que se você não compreende de fato, veja, nós estamos aqui, nesse tempinho aqui, só falando sobre a escolha, questão da escolha, e ainda vamos entrar na questão da porta, da porta, o significado histórico de porta, e depois vamos falar da porta estreita, o que é o significado da porta estreita e porta larga. Estamos falando ainda de escolha, então é importante essa discussão inicial aqui sobre a escolha e colocar a escolha dentro de onde a Bíblia de fato apontua, a coloca, porque é claro que quando uma pessoa compreende de maneira equivocada de que essa escolha não é uma escolha realizada pelo ser humano, embora claro, o ser humano sobre a ação da graça de Deus que lhe capacita a ter essa escolha de decidir para onde ele vai, se ele quer ir para a porta larga, se ele quer ir para a porta estreita, o texto de Deuteronômio deixou claro que não é nada imposto, não é nada que Deus, você toma um indivíduo e diz assim, você tem que fazer isso, deixa claro, até o próprio título escolha ou entrai mostra justamente a opção desse ser humano em decidir mesmo nascido de novo, mesmo nascido de novo, mas ele tem o livre-arbítrio de decidir se quer ou não seguir o caminho da salvação, então, é de grande relevância compreender esse significado que parece tão simples e mais de grande profundidade o significado dessa palavra escolha dentro do sentido bíblico para que possamos caminhar diretamente dentro da proposta da nossa lição na perspectiva bíblica. É assim, pastor, é interessante que nós vemos o pensamento de forma progressiva, não é? No capítulo, na lição de número 1, o autor, ele vai trabalhar sobre os caminhos e nos dá uma oportunidade de refletir dentro da antropologia bíblica, percebendo que Deus criou o homem não de forma robotizada, mas como nós defendemos biblicamente, este homem, ele tem um livre arbítrio. Eis aí porque o pastor Valber, acredito eu, que colocou a possibilidade de escolha como a própria lição nos propõe, justamente porque esse homem, ele não foi criado robotizado ou já predestinado para um propósito, pelo contrário. As escrituras nos mostram aí que este homem, ele foi criado justamente para ele optar pela perdição ou pela salvação, pelo caminho da porta larga ou pelo caminho da porta estreita. Então, este homem está dentro desta possibilidade de escolha e aí nos dá uma oportunidade também, até mesmo no título, como o senhor mesmo falou, que é uma lição temática, até nos dá oportunidade de refletir de que o cristianismo ele não se propõe a ser uma religião pluralista e nem tão pouco inclusiva. A proposta do cristianismo está justamente nesta reflexão apresentada por Cristo de exclusividade e de escolha. Então, não tem nada a ver com uma ideia de se incluir pensamentos, ideias que tragam para dentro de si outras possibilidades de deuses e de adorações. o sincretismo religioso de trazendo essas equivalências mas Jesus é muito claro e taxativo e percebemos isso dentro do texto que vamos estudar que ele está falando justamente no sermão do monte aonde é o divisor de águas aonde ele vai apresentar a realidade do evangelho que ele propõe. Sobre o impacto do pecado sobre a vida do homem nossa declaração de fé página de número 101 é falada no tópico 6 a corrupção total do gênero humano vai dizer o seguinte página 100 diz assim a natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados são inimigas de Deus e escravas do pecado a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição corpo, alma e espírito conforme lemos em Isaías abre aspas toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã Isaías 1 versículo 5 e 6 isso prejudicou todas as suas faculdades quais sejam intelecto emoção vontade consciência razão e liberdade portanto o homem por si mesmo não consegue voltar para Deus sem o auxílio da graça divina que é isso que nós comentamos né graça de Deus quando a palavra é ministrada graça de Deus dá a esse homem a capacidade de ele aceitar ou rejeitar ela não é não é uma graça irresistível é uma graça resistível posso resistir a graça de Deus apesar de tudo a imagem de Deus no homem não foi aniquilada foi no entanto desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo aí continuando aqui para concluir diz assim Jesus reconheceu algumas qualidades no moço rico e até mesmo nos fariseus todos nós conhecemos descrentes que são pessoas de bem honestas e de bom caráter e religiosas como o centurião de Cafarnaum ainda que o bem social que elas praticam levem a marca de contaminação do pecado então corroboro aí na linha que o senhor trabalhou e que os demais trabalharam de que ainda que mesmo pós-queda o pecado influenciou o ser humano influenciou o ser humano atingiu todas as faculdades do ser humano mas não foi capaz de destruir a imagem de Deus a imagem de Deus de maneira definitiva dentro do ser humano tanto que a nossa declaração de fé até aponta que mesmo o homem pecado ele pode sim manifestar atos e demonstrar atos de bondade de misericórdia de perdão e de amor exatamente pastor que foi muito bom o senhor ter lido aí esse capítulo essa sessão da declaração de fé porque para que eles que são adeptos do calvinismo não nos julguem como pelagianos que dizia que o ser humano nasce perfeito e se ele escolher por si só durante toda a sua vida viver uma vida de santidade ele conseguirá não, não, não nós não somos pelagianos nem somos sempre pelagianos nós somos bíblicos e nós não negamos que o pecado de fato atingiu toda a extensão do ser humano como o senhor acabou de ler então nós cremos nessa corrupção total do ser humano nós cremos nessa depravação total no sentido de o pecado ter atingido toda a extensão do ser humano espírito alma e corpo mas e também reconhecemos pastor que esse ser humano caído por si só não procurará as coisas de Deus porque está escrito lá em Romanos capítulo 3 que não há um justo nenhum sequer e que não há quem faça o bem ou seja quem por si só por si mesmo por iniciativa própria busque a Deus porém em contato com a mensagem do evangelho em contato com o convencimento do Espírito Santo aí esse homem não de forma irresistível como o senhor acabou de dizer mas ele poderá a partir daí escolher sim a porta estreita escolher sim a salvação em Cristo Jesus ou não ou não então que o pecado atingir o ser humano ponto pacífico na sua extensão total ponto pacífico que o ser humano por si só não procurará Deus ponto pacífico também porém em contato com a evangelhação do Espírito Santo e a graça de Deus ele sim usará o seu livre arbítrio para dizer sim ou não para Cristo então isso é a escolha humana e é tanto que o homem pode escolher que ele vai ser responsabilizado porque imagina se ele não tivesse a opção de escolher como é que ele seria responsabilizado Deus seria um Deus mau Deus seria um Deus injusto e aí ele pode escolher a única opção da salvação que é Cristo Jesus que o evangelista sóstens falou aí perfeito que essa esse título dessa lição além de denunciar a questão da da depravação do homem mas também do livre arbítrio do homem apesar dessa depravação também fala sobre exclusivismo então só há um meio de salvação que é Cristo nisso nós somos exclusivistas também para ninguém confundir e dizer assim eles estão pregando exclusivismo soteriológico a Assembleia de Deus está dizendo que só há salvação dela não é isso que a gente está dizendo a gente está dizendo que só há salvação em Cristo então Cristo sem sombra e dúvida é singular nós não admitimos sincretismo nós não admitimos pluralismo religioso e assim e o que afirmamos sobre esse exclusivismo só repetimos replicamos o que Jesus disse João 14 eu sou eu sou o caminho só um a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim sem mim nada poderias fazer perfeito perfeito nós vamos continuar ainda nessa nessa discussão mas isso claro depois do nosso rápido intervalo voltamos já queridos irmãos estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a segunda lição que tem como título a escolha entre a porta estreita e a porta larga e no bloco anterior nós mostramos a importância desta lição para o contexto geral do nosso trimestre falamos sobre uma escolha já que semana passada estivemos estudando sobre a ordem da salvação então não poderíamos deixar de mencionar a escolha dentro de uma perspectiva teológica e aqui nós mostramos a partir da declaração de fé as consequências do pecado no homem o pecado afeta todas as todas as alas da vida humana afetou a moral afetou a alma afetou o corpo afetou o espírito mas contudo isso não acabou com o seu livre-arbítrio ele tem o seu livre-arbítrio restaurado para a salvação a partir do oferecimento da graça que essa graça não é irresistível é uma graça resistível e por isso foi justificado aí o tanto tema da lição contra o texto que embasa o tema da lição que mostra que há um esforço de fato do ser humano em escolher em nenhum momento estamos dizendo que a salvação é por esforço humano não estamos dizendo que na oferta da graça de Deus ao homem por meio dos meios desta graça o homem recebe a capacidade de responder positivamente ou negativamente a esta graça e isso tudo está nas mãos do ser humano em escolher ou não e isso não frustra o plano de Deus de forma nenhuma porque nós não vamos entrar naquela discussão de soberania de Deus versus livre-arbítrio porque ambas doutrinas ambas as doutrinas estão bem fundamentadas nas escrituras agora como se dá esse processo nós não sabemos porque se entendêssemos teríamos que entender a mente de Deus e se entendêssemos a mente de Deus não seríamos seres humanos seríamos deuses ou Deus não seria Deus Deus seria um ser humano então é importante que a gente pontua isso aqui pastor Sérgio Jeremias nós temos aqui o mapa mental digo o mapa é o mapa mental de toda a lição aqui que é importante que o professor ele possa fazer um print faça um print disso aqui para dar mais ou menos a sequência dos não só dos tópicos mas dos subtópicos da lição quando ele estiver abordando para não dar mais tempo em um e deixar e de repente sacrificar um tópico que é tão importante que é uma construção que é feita para se dar todo um conteúdo então é importante que o professor possa atentar para isso é verdade pastor o esquema é bem didático é bem pedagógico eu acho que é interessante esse vislumbre porque aí você tem uma visão geral de todo o conteúdo a ser estudado de uma forma prática de uma forma visível e resumida porque vai resumir todo o conteúdo aí da lição propriamente dita então vamos nós falamos sobre escolha vamos falar agora do termo porta por favor próxima tela por favor a próxima tela eu queria que o senhor pudesse dar uma lida e comentar um pouco sobre essa tela muito bem provavelmente o uso mais frequente de porta de modo figurativo seja como símbolo de oportunidade especialmente para o testemunho e o serviço cristão por exemplo 1 Coríntios 16,9 2 Coríntios 2,12 Colossenses 4,3 e Apocalipse 3,8 o termo porta é também usado para apresentar o caminho pelo qual uma pessoa entra em algum lugar o próprio Cristo é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação tá aí os versículos João 10,9 Atos 14,27 Oséias 2,15 fazendo paralelo com o Antigo Testamento aquele que está próximo é considerado como estando a porta Mateus 24,33 Tiago capítulo 5 tá aí o dicionário que é a fonte para as aplicações o pastor é interessante para estudar que o senhor já disse que é uma analogia que o senhor Jesus Cristo utilizou e ele vai repetir por diversas vezes no seu conteúdo algumas vezes no Sermão da Montanha sobre o reino do céu sobre a própria chegada ao céu e sempre falando a questão de porta entrar no reino ele disse o texto de Atos o texto do textuário aliás a expressão do textuário por fiais para entrar pela porta estreita porque eu digo que muitos procuraram entrar e não poderão ele fala na cérebre afirmação a Nicodemus do capítulo 3 de João ele fala sobre entrar no reino dos céus então tem duas coisas que é interessante tanto com relação a porta e a caminho que é primeiramente a questão de acesso porta está colocada aí que é sinal de oportunidade mas por diversas vezes tem a simbologia de ter acesso a para as pessoas terem acesso a um lugar para as pessoas terem acesso a um ambiente tem que ter uma porta senão fica sem acesso então a ideia que Jesus tem de porta é mostrar este acesso e depois ele fala de caminho como processo então para que alguém chegue a algum lugar então tem que ter esse acesso e esse caminho agora é interessante analisar a perspectiva deixando de lado aquilo que a gente vinha comentando dos bastidores com relação a influência das palavras de Jesus que eu acho que não cabe com muitos detalhes a gente discutir a influência das suas palavras mas eu acredito que é o antagonismo que Jesus utiliza com relação com relação a mensagem do reino considerando que como disse o pastor Valber o texto que foi escolhido aqui é fragmento daquilo que o senhor pontuou do famoso sermão da montanha que é o maior código ético e o que está em jogo eu acho que está em ênfase em evidência é o antagonismo que Jesus usa nessa mensagem de todo o sermão do monte porque porta a ideia que se tem de uma porta na cultura judaica eu acho que vai ser falado aí não é uma porta pequena a ideia é sempre uma porta oponente porque as portas está se falando das portas da cidade que dava acesso à mobilidade e por obrigação essas portas tinham que se largas porque as portas elas davam acesso às carruagens elas davam acesso a toda a mobilidade a toda a estrutura de organização de uma cidade da gente ver com muito ênfase falar de sanção carregar a porta porque as portas eram realmente portas grandes e largas quanto maior fosse uma porta maior seria a facilidade das pessoas terem acesso o mesmo se diz do caminho que eu acredito que não sei se aqui é só porta ou é caminho só com relação a porta é a porta então vamos deixar caminho para outras pessoas pontuarem então acho que o antagonismo está aqui exatamente enquanto quanto mais larga for uma porta facilita as pessoas a entrar e a consequentemente adentrar no caminho e chegar a um lugar o antagonismo do reino é exatamente o diferente tem que ser uma porta estreita muitas vezes as pessoas entravam por uma porta e teria que deixar as bagagens porque não caberia algumas carruagens muitas vezes desciam por conta que eram abundantes para passar por determinada porta eu acho que essa figura antagônica da mensagem do reino de Deus é muito forte enquanto que pela perspectiva humana quanto mais larga mais acessível do ponto de vista da espiritualidade e da mensagem do reino é difícil no entanto é a última opção para chegar ao céu eu estou falando de porta eu queria chamar a próxima tela a próxima tela é evangelista Sostens então a porta ela já foi já foi bem desenhada aí pelo pelo pastor Sérgio sobre é o sentido de oportunidade porque Jesus usa no sentido metafórico a palavra porta e aí nós temos o significado a importância de compreender o que essa porta significava lá no antigo no antigo novo testamento para que Jesus pudesse utilizar como símbolo para transmitir a mensagem do reino que isso era a pedagogia de Jesus Jesus gostava muito de usar elementos do dia a dia para traduzir a mensagem do reino e como estamos falando aqui do Sermão do Monte o código de ética divino então Jesus usa justamente as portas como um símbolo de uma mensagem que ele queria comunicar mas para que entendamos a mensagem precisamos entender o significado da porta para a sociedade de então então aí nós temos aí o texto eu queria que o senhor pudesse ler e o senhor comentar pois bem pastor o texto nos diz o seguinte no mundo antigo as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas de uma cidade as portas geralmente eram o ponto mais fraco nos muros de uma cidade e portanto muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos citiantes para uma cidade ser forte não bastavam muros maciços tinham de ter portas fortes as portas da cidade também eram o local dos tribunais judiciais bem como o local onde os impostos eram recolhidos quando os profetas do antigo testamento atacam a injustiça eles frequentemente se referem as portas da cidade como lugar de justiça Amós capítulo 5 versículo de número 15 nós entendemos pastor ele está fazendo citação do dicionário de Baker então nós entendemos aqui que como o senhor mesmo colocou Jesus ele foi utilizar de valores e de figuras que tinham um certo simbolismo para aquele período tinham um certo significado para aquele povo então Jesus foi se utilizar justamente como bem colocou o pastor Sérgio Jeremias naquele contato que ele teve com Nicodemus ele foi apresentar o reino dos céus e dizendo que o reino dos céus para se ter entrada a ele tem que ter este acesso e o acesso se dá por uma porta é interessante que quando Jesus diz entrar pela porta existem alguns textos bíblicos que mostra esta porta também sendo falada em outros significados por exemplo quando nós lemos em Lucas no capítulo de número 7 nós vemos aqui Lucas capítulo de número 7 e o verso de número 12 o seguinte e quando chegou perto da porta da cidade eis que levavam um defunto este termo é o mesmo utilizado por Jesus também quando ele diz entrar pela porta nós vemos também em Mateus capítulo de número 16 o texto clássico quando Jesus se refere a sua igreja capítulo 16 e o verso de número 18 diz assim pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando nós lemos em Atos capítulo de número 3 e o verso de número 10 a Bíblia nos diz o seguinte e conheciam-no pois era ele o que se assentava a pedir esmola a porta formosa do tempo então sempre esta terminologia porta está presente nas páginas do Novo Testamento porta do templo porta da cidade porta do inferno quando Pedro saiu capítulo 12 de Atos e o versículo de número 10 quando ele saiu da prisão a Bíblia diz que estava a porta então perceba que a porta fala de acessibilidade Jesus vai falar justamente de uma linguagem que trazia compreensão aos discípulos aos seus ouvintes daquilo que se referia a porta dos céus é interessante que esta porta Jesus classifica como sendo porta estreita eu gostaria de pontuar aqui para os queridos professores a diferença entre porta estreita e caminho apertado a lição vai fazer um comentário sobre o caminho apertado mas é interessante também fazermos um comentário sobre esta porta sendo estreita porque este termo é oriundo de uma expressão grega que se fala de gemido esta palavra estreita fala de gemido porque é um lugar restrito limitado e de menor padrão e aqui eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso pastor com os alunos em sala de aula por quê? porque as religiões apresentavam sacrifícios exigências de ofertas para que eles pudessem satisfazer os seus deuses e os critérios de uma conexão com o ser divino porém Jesus vai dizer que esta porta estreita é justamente uma nova proposta que vai além de um pensamento imposto religiosamente por quê? quando a gente lê em Mateus capítulo 16 por exemplo o versículo de número 24 o que é que Jesus diz? então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim e ele é a porta ele diz renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me o que é que nós percebemos aqui? a proposta desta porta estreita vai além de oferendas de sacrifício religioso Jesus está dizendo esta porta é estreita porque ela é diferente das religiões esta porta estreita do evangelho que dá acesso ao pai vai exigir algo a mais de você vai ser algo tão estreito que vai ser fora do padrão das religiões e é justamente isso que Jesus propõe para nós uma renúncia pessoal e um sacrifício de carregar a sua própria cruz vamos para a tela principal primeiro tópico de nossa lição porta estreita o senhor já falou agora o senhor estava falando sobre porta estreita e eu estava imaginando aqui pastor Valber existem portas estreitas vamos para o universo da prática existem portas estreitas que levam a caminhos espaçosos você tem de repente uma entrada estreita pequena mas quando você adentra ali aquela porta o caminho lá é bem espaçoso só que aqui no contexto e a ideia de aperto não é só uma porta estreita é que o caminho se ajusta ao tamanho da porta ou seja é mais a ideia de vamos usar no nosso contexto aqui geral é mais aquela porta estreita e que você entra num túnel que tem o mesmo tamanho da porta em que você tem aquela sensação claustrofóbica aquela sensação de de você estar no aperto está é justamente no sentido esse sentido espiritual né de que o caminho aí é um caminho apertado a porta é não só estreita mas o caminho dentro dessa porta também é apertado é verdade pastor então que a gente pode ver que essa porta estreita de respeito é exatamente a escolha para o evangelho que representa não é e é definido por renúncia então é uma porta na qual a gente só pode entrar se se despojar de todas as bagagens né e é claro que essas bagagens no caso aqui de Mateus capítulo 7 não são literais são espirituais ou seja o homem precisa se despojar de todas as suas bagagens pecaminosas que muitas vezes são prazeirosas palatáveis para que ele possa entrar nessa porta cujas dimensões foram estabelecidas por Cristo e trilhar esse caminho apertado que continua apertado e portanto o homem precisa continuar esse caminho de renúncia de abstenção em Mateus capítulo 16 pastor está escrito o seguinte capítulo 16 versículo 24 então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser veja implica escolha né implica decisão vir após mim renuncie-se a si mesmo ou seja para se converter a Cristo para entrar na porta estreita é preciso renunciar-se a si próprio a si próprio com todas as suas bagagens pecaminosas e carnais da sua velha natureza tome sobre si a sua cruz e siga-me então aqui nesse versículo também está estão contidas a questão da decisão e do trilhar o caminho não é siga-me não é trilhar o caminho essa questão pastor de se despojar o autor chega a dizer aqui a fazer a pergunta por que é tão difícil entrar pela porta estreita e trilhar esse caminho apertado porque é como o pastor Sérgio Jeremias disse enquanto humanamente falando entrar pela porta larga e caminhar ou caminhar espaços é muito mais fácil e muito mais lógico não é entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado além de ser ilógico é muito mais difícil porque contraria um confronto a natureza humana e é difícil ser confrontado não é é interessante que em Colossenses capítulo 3 o apóstolo Paulo ele traz uma colocação interessante sobre o despojar-se para poder converter-se a Cristo e continuar nesse caminho com Cristo nessa jornada com Cristo nessa caminhada com Cristo que é o tema geral da lição em Colossenses capítulo número 3 a partir do versículo número 8 está escrito o seguinte Colossenses capítulo 3 versículo 8 mas agora esse agora aqui de respeito agora que vocês são convertidos agora que vocês entraram pela porta estreita agora que vocês aceitaram a Cristo agora que vocês nasceram de novo tema da primeira lição agora despojar-vos também de tudo então não é fácil abrir mão de tudo a bagagem é muito grande e aí ele sai trazendo a lista não é olha se despogem da ira então depois de entrar pela porta estreita quem era iracundo colérico não é tem que avançar e não cabe né é um padrão diferente exatamente olha despojar-vos de tudo da ira da cólera da malícia quem era malicioso não pode ser mais malicioso da maledicência quem compulsivamente falava mal dos outros porque isso é um vício também é um vício não é falava mal de tudo e de todos agora vai ter que bem dizer não é ao invés de mal dizer das palavras torpes da vossa boca não é ou seja quem pronunciava palavras de maldição e até mesmo palavras de baixo calão não é quem era pornofônico e blasfemo vai ter que mudar isso não mintais uns aos outros tem gente que é viciada em mentir a vida dele como um todo já é uma mentira não é não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos é interessante que quando o apóstolo Paulo usa o termo que despoja e despia ouviu uma vez o nosso pastor presidente o pastor Ailton José Alves a gente pontua que pra gente que tá em Pernambuco tá claro quem é o nosso pastor presidente mas esse programa tem alcance nacional e internacional ele comentando aqui esse despojar ele respeita alguém que tira de si a capa e lança para longe de forma tal que ela não se torne mais acessível não seja mais possível resgatá-la não é ele tá dizendo olha vocês se despiram do velho homem do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou de forma pastor que entrar pela porta estreita exige do homem despojar-se de tudo de toda a sua bagagem pecaminosa e seguir assim não é agora na nova dimensão espiritual no novo formato espiritual estabelecido por Deus na sua palavra então é uma vida de constante renúncia não é fácil chamo a próxima tela aqui que é um mapa mental aqui de portas portas e caminhos porta estreita caminho apertado e pastor agora nós temos aí a porta larga em o caminho espaçoso vale destacar só relembrando que quando estamos falando sobre caminho apertado estamos falando sobre a maneira de viver né quando a bíblia diz assim andar em amor e o que é andar em amor eu sair andando cheio de amor distribuindo amor não andar em amor é viver é um termo bíblico que é muito comum utilizado principalmente nas epístolas paulinas para descrever uma vida né a forma de viver quando estamos falando sobre caminho apertado estamos falando sobre a maneira de viver que evidencia uma vida de santidade e aí nós vamos agora para a porta larga e o caminho espaçoso ou seja o modo de vida fora dos princípios da palavra fora das verdades de Deus dentro da chamada antiga natureza né que nós temos duas naturezas temos dentro de nós a nova natureza e a natureza adâmica a nova natureza sufocando a natureza adâmica todo dia e se não e se não vigiarmos a natureza adâmica é que vai estar tomando controle da nossa vida então quando se fala de porta larga estamos falando não só do modo de viver do ponto de vista da estética mas do ponto de vista também relacional do ponto de vista do meu relacionamento com Deus com o próximo sufocando diariamente aquela antiga natureza que já foi bem descrita aqui pelo texto e pelas explicações onde o pastor foi muito bem explicadas aqui que a medida que nós nos submetemos ao espírito sufocamos tudo isso mas a medida que nos distanciamos do espírito entramos nesse mesmo caminho largo e espaçoso é bonito essas falas que entram na controvérsia do evangelho que a ideia de Jesus Cristo era confrontar a mensagem eu acho que toda a mensagem do sermão do monte é uma mensagem de confrontamento das verdades do padrão humano e do padrão do reino principalmente as pessoas que viviam na influência da sabedoria helenista e da ideia de guerra de Roma que havia exatamente entre os próprios judeus como todos sabem a ideia de querer se livrar de Roma então a mensagem do evangelho é a mensagem de controvérsia quando o pastor Sostes estava falando sobre o termo grego para aperto que quer dizer gemido o mesmo termo também ou pelo menos o termo parecido é também para caminho apertado que é onde vem a expressão tribulação então caminho apertado é a ideia de tribulação que vai exatamente no contrário do que é a porta larga eu queria só fazer uma observação porque eu digo que é um contrassenso e os discípulos tinham em mente o senhor acho que foi o senhor que falou que a mensagem de Jesus era muito contextualizada com as ideias que os seus ouvintes aprendam a pedagogia de Jesus é uma pedagogia muito clara hoje a gente vê pessoas dizendo fulano é o autor da pedagogia não sei de que mas tudo que ele disse de bom Jesus Cristo já disse lá a pedagogia de Jesus é uma pedagogia perfeita qual é a ideia qual é o pensamento que as pessoas tinham de um caminho largo e eu acho que até hoje é a ideia de acesso certo de chegar certo principalmente quem estava vivendo na influência de Roma Roma é considerada é conhecida pelas suas famosas estradas a Roma foi quem tinha os principais e as mais competentes o mais competente sistema viário é de Roma ainda hoje se fala da via ápia famosa 300 quilômetros então foi quem deu acesso às chegadas a diversos lugares que inimagináveis para outra época então o pensamento que se tem de que uma estrada bem elaborada do ponto de vista como Roma fazia era acesso certo a gente hoje mesmo vai dirigindo que a gente vai em um lugar onde é estrada duplicada a gente fica quando a gente chega em um lugar onde é você vai dar uma angústia porque caminho largo é símbolo de chegada fácil e certo e é exatamente isso aqui que Jesus veio mostrar esse contrassenso de que quem quer a porta larga e o caminho espaçoso ou seja é isso que o senhor já colocou que seria aí a ideia de Jesus mostrar esse padrão de vida com facilidade sem assumir a identidade da vida cristã sem assumir o compromisso sem aceitar o preço da renúncia já pontuado aqui pelo evangelista Sosten sem se despojar dos elementos da antiga natureza que o senhor bem pontuou e o pastor Val fez o alistamento então não há possibilidade de chegar que a ideia é chegar lá na lição de número 13 que é chegar na nova Jerusalém então a gente já deu o primeiro passo estamos adentrando no reino de Deus do ponto de vista espiritual mas temos um objetivo que é de chegar na cidade celestial e para chegar claro tem que assumir tem que se despojar tem que assumir a identidade da nova natureza e esse caminho é um caminho apertado então esse ponto aí da porta larga vai mostrar exatamente o contrário é aceitar quem quer aceitar um modo de vida fácil com os elementos da antiga natureza sem se revestir desse padrão de nova identidade cristã então certamente não vai concluir o processo que é chegar no final que é chegar na nova Jerusalém e eu lembrei de um ditado romano e dizem que era da época que dizia assim toda estrada dá em Roma porque a facilidade a facilidade de construção das cidades elas foram produzidas de tal forma o acesso era muito fácil muito fácil e pudesse até chegar em Roma né então essas estradas elas lembram muito essa essa porta larga e esse caminho espaçoso que é o caminho da facilidade é o caminho onde onde Adão tem plena liberdade a nossa natureza adâmica tem plena liberdade de fazer o que ele quer andar por onde quer pensar o que quer porque é a natureza adâmica que rege que dirige né essas pessoas que entram pelo caminho largo e espaçoso a característica daqueles que andam pelo caminho apertado e estreito é aqueles cujo o Espírito Santo mantém a rédea mantém o controle da sua vida verdade o senhor falava eu me lembro de provérbios que eu acho que está na lição provérbios 15 e 24 que vai falar exatamente é que o caminho parece ser bom parece ser agradável mas leva a morte o senhor estava o senhor estava falando e eu estava me lembrando de uma expressão que quando a gente fala de redenção quando a gente fala de salvação em Cristo claro a gente vem a ideia de liberdade de mas a gente vê que Jesus Cristo prometeu liberdade e opressão o que ele disse vinde a mim bem conhecido o versículo do capítulo 11 e 28 todos vós que está cansado e oprimido eu vos aliviarei mas depois ele diz tomai sobre vós o meu julgo e esse meu julgo aí é exatamente essa nova maneira de viver que pode ser traduzido que pode ser traduzido pelo caminho estreito pelo caminho estreito pela porta ou aliás a porta estreita e o caminho apertado que somos livres do pecado para viver exclusivamente para Deus e viver exclusivamente para Deus tem um preço não é de graça exatamente e essa é a ideia a graça é ofertada mas salvação tem um preço ela tem um preço e qual é o preço na própria fala de Jesus que foi citada aqui de Mateus 16 ele quem quiser vir após mim se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo só que esse preço da salvação não é um preço que é pago pelo homem que a salvação não foi paga pelo homem a salvação foi paga por Cristo é mais o preço no sentido de que envolve também a sinergia né sinergia tanto do lado de Deus para o homem como do homem para Deus mas o assunto está muito bom mas estaremos continuando depois do nosso rápido intervalo voltamos já queridos irmãos estamos de volta para o último bloco de seu programa escola bíblica dominical esta semana estudando a segunda lição que tem como título a escolha entre a porta estreita e a porta larga ficamos agora de comentar o segundo tópico de nossa lição eu gostaria de chamar já aqui por que entrar pela porta estreita é difícil uma porta aberta porém difícil as oportunidades da porta larga são atraentes e as razões das exigências vocês chamaram da próxima tela próxima tela então nós temos aí o mapa mental desse tópico pastor Valber nós temos aí uma porta aberta as oportunidades da porta larga são atraentes e as razões e as razões das exigências o que é que a gente pode comentar pois não pastor eu acho que é continuar enfatizando textos bíblicos que atestem essa questão da porta estreita como nós dissemos tem que se despojar de tudo para entrar nela todas as bagagens espirituais malignas para entrar nela porém as oportunidades da porta larga como está escrito aqui são atraentes porque depois do pecado a natureza humana ficou viciada viciada na prática do pecado e ela se deleita se satisfaz nessas práticas pecaminosas e eu estava pensando aqui que entrar e andar pela porta larga é fazer o que está descrito em Efésios capítulo número 2 quando o apóstolo Paulo fala esse texto conhecidíssimo conhecidíssimo ele diz assim e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo primeiro o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos olha aqui em terceiro lugar da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também veja éramos por natureza então o que é andar no caminho espaçoso entrar na porta larga e trilhar o caminho espaçoso é simplesmente dar vazão à natureza e isso é fácil não é? então alguém que entra pela porta larga e trilha o caminho espaçoso é alguém que anda segundo o curso deste mundo é alguém que eu sei que é forte isso que a gente vai dizer agora mas vive e anda sob constante influência maligna de espíritos malignos mesmo influência demoníaca que é o que está escrito aqui segundo o príncipe das potestades do ar todos nós sabemos quem é o príncipe das potestades do ar que é o próprio maligno é o próprio diabo e é também andar segundo a vontade dos pensamentos que é o que está escrito no versículo número 3 andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos então por que é atraente? porque a nossa natureza humana pecaminosa contaminada pelo pecado é inclinada naturalmente para o pecado então lamentavelmente alguém que entra pela porta larga e trilha o caminho espaçoso é alguém que está em constante flerte e apaixonamento pelo mundo está sob influência maligna e faz os desejos da sua carne e a vontade dos seus pensamentos embora isso seja atraente embora isso seja humanamente prazeroso tem uma consequência e todos nós sabemos qual é a consequência porque Jesus disse no capítulo 7 versículo número 13 de Mateus que está na leitura bíblica em classe entra aí pela porta estreita aí ele faz o antagonismo como disse o pastor Sérgio Jeremias a antítese porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz a perdição então as consequências de viver conforme a vontade dos pensamentos viver sobre os impulsos da carne viver sobre o curso deste mundo é nada mais nada menos do que a perdição sendo bem claro aqui no português bem claro é o inferno ou seja é o tormento eterno e eu li algo sobre o inferno recentemente que assim a gente para pra pensar nessa eternidade sem Deus é algo de fato aterradora porque ele disse olha estar no inferno é sentir uma dor infinita em todos os compartimentos do ser do homem ou seja é uma dor espiritualmente infinita é uma dor psicologicamente infinita e uma dor fisicamente infinita qual é o problema é que essa dor infinita elevada ao infinito jamais vai cessar jamais vai parar e alguém pode dizer isso não é maldade de Deus não isso é justiça quando Deus condenar alguém a perdição eterna ele não estará sendo mal ele estará tão somente sendo justo não é e isso é consequência das escolhas do homem isso é consequência da porta larga e eu creio pastor que muitos não é vão se arrepender no dia do juízo final porque a Bíblia está dizendo aqui que estatisticamente falando é a maioria que vai para a perdição não porque foi a maioria predestinada fatalisticamente para ir para o inferno mas é porque lamentavelmente a maioria escolhe viver segundo os deleitos porque é mais prazeroso é mais atraente é mais sedutor e se depararão com Deus no juízo do grande trono branco e aí elas se arrependerão elas vão ter vão dizer com certeza era melhor eu ter entrado pela porta estreita era melhor eu ter caminhado aquele caminho apertado dos crentes vivido uma vida de renúncia de abstenção porque agora o meu destino seria outro e o apóstolo João em sua primeira epístola capítulo 2 versículos 15 ao 17 diz o seguinte não amem o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele porque tudo o que há no mundo e aí ele vai descrever o que é que há no mundo isso aí ele descreve os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem como seus desejos mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e quando estamos falando aí que as oportunidades da porta larga são atraentes estamos falando da antiga natureza que há dentro do homem em que quer reinar quer reinar inclusive até na vida de um nascido de novo o senhor citou agora há pouco Efésios capítulo 2 mas continuando aqui no livro de Efésios no capítulo 4 veja o que é que Paulo que é que Paulo nos diz a partir do versículo 17 ele diz assim isso portanto digo e no senhor testifico não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos tendo o seu entendimento obscurecido separados da vida de Deus concede por causa de sua ignorância em que vivem pela dureza do seu coração tendo se tornado insensíveis eles se entregaram a libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade de Jesus aí Paulo continua versículo 22 quanto a maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade então pastor Sérgio Jeremias as razões as razões das exigências é de fato se somos agora nova criaturas em Cristo Jesus precisamos viver essa ética do reino nós somos súditos agora de um novo reino antes nós éramos escravos Paulo diz assim ele nos libertou do império do mal e nos transportou para o reino do filho do seu amor no império do mal éramos escravos e agora fomos transferidos para o reino do filho do seu amor e Paulo diz no qual temos a redenção a saber a remissão dos nossos pecados e ao sermos súditos deste novo reino que é o reino de Deus este reino ele tem leis ele tem princípios e é sobre esses princípios que Paulo diz assim agora olha vocês nasceram de novo esqueçam a antiga natureza de vocês que ela está é ela a fonte geradora dos desejos da vontade que atraem vocês ao pecado lembrem-se que agora em Cristo Jesus há uma nova natureza que atraem vocês para junto de Deus muito bem pastor eu gostaria de resumir essa sua fala com dois textos o primeiro é o próprio textual eu sou a parte a ofiai por entrar pela porta estreita e o segundo está em Mateus capítulo 11 o versículo 12 e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele em outras expressões diz que se faz necessário empenhar força para tomar o reino do céu então as exigências não são fáceis porque os prazeres nós temos aí duas influências uma externa e uma interna os atrativos mundanos ninguém vai dizer que é desagradável o professor os telespectadores os irmãos que estão acompanhando pelos dispositivos digitais há de convir que os atrativos mundanos eles são agradáveis as atrações da porta larga de fato como o texto já diz são atrativos mas por isso que se faz necessário tomar o reino do céu à força a gente não pode dizer que abandona o mundo com facilidade e aí tem a influência interna que é a carne que também já foi falado aqui largamente pelos versículos deixados pelo pastor Valber pelo evangelista Soste das qualidades das faculdades da carne do homem decaído e o senhor apontou isso com muito detalhe então é preciso que como diz o textuário porfiar e porfiar o termo ali no original quer dizer lutar por algo fazer força para a gente nota bem que enquanto que em Mateus 7,13 Jesus usa diretamente o verbo no imperativo entrai aqui em Lucas 13,24 o textuário ele acrescenta porfiar e por entrar ou seja insista se esforce lutar por algo então essa exigência não é fácil mas com a ajuda do Espírito Santo com certeza conseguirei eu estou falando isso aqui na Nova Almeida atualizada que estou aqui Lucas 13,24 diz o seguinte Jesus respondeu esforcem-se por entrar pela porta estreita pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar mas não conseguirão não conseguirão então evangelista sóstines aqui não tem como negar que existe o lado humano também o lado humano o esforço humano não é o esforço humano pelo esforço humano mas a Bíblia diz que Deus nos deu o seu Espírito e Paulo diz Romanos 8 que ele nos assiste em nossas fraquezas é o Espírito de Deus que nos dá essa capacidade com a nova natureza para podermos resistir e termos condições de no exercício da nossa livre vontade agora que está livre porque estamos agora em Cristo Jesus exercer essa liberdade para a glória de Deus é assim pastor eu estava pensando em tudo que já foi comentado aqui e pensando no exclusivismo do Evangelho e tudo que Jesus propõe me lembrando do Antigo Testamento pastor Valber propôs aqui uma reflexão bíblica dessa questão quando nós observamos lá em Levíticos capítulo 18 o senhor dando alguma orientação a Moisés dizendo assim vocês quando entrarem na terra não façam como os estatutos e as leis tanto dos egípcios como dos cananeus Deus estava exigindo do povo uma exclusividade no seu comportamento ao entrar na terra prometida e vem a pergunta por que Deus exigiu esse exclusivismo e a resposta é o nosso Deus não é um Deus promíscuo esta palavra é importante dizer aos caros telespectadores os irmãos que nos acompanham agora porque essa pluralidade se permite todo tipo de adoração todo tipo de prática e Deus vai dizer não eu tenho uma forma de adoração é interessante que o pastor Valber citou Efésios e na hora que ele estava citando Efésios sobre este caminho eu me lembrei de Pedro na sua primeira carta capítulo 4 e o versículo de número 4 quando ele diz assim e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfriamento de dissolução blasfemando de vós eles as pessoas que não são nascidas de novo e não entraram por esse caminho quando eles nos veem andando por um caminho estreito de autodisciplina pela palavra de Deus e orientação do Espírito Santo eles olham para nós e acham estranho por exemplo para um jovem cristão a abstinência na área da sexualidade o comprometimento de valores que hoje são tão desprezados pela sociedade como virgindade para o casado a fidelidade conjugal são temas tão polêmicos na sociedade mas eles acham estranho e começam a blasfemar de nós porque eles estão num caminho que o nosso pastor pastor Ailton José Alves ele diz que ele falando figurativamente dessa questão ele diz que é como se eles estivessem descendo uma ladeira íngreme e ali a 120 km por hora eles acham estranho isso e blasfemam de nós mas essas exigências é porque nós não servimos a um Deus promíscuo nós não servimos a um Deus que ele inclui tudo dentro do bojo e diz vivam da maneira que quer este caminho é estreito este caminho é apertado e esta porta é estreita vamos para a próxima tela terceiro tópico de nossa lição entrando pela porta e pelo caminho e pelo caminho do céu envolvem envolvem arrependimento confissão de pecados e produzindo frutos de arrependimento vamos para a próxima tela que é o mapa é o mapa mental desse desse tópico então pastor Valber nós caminhamos né pela porta já entramos na porta não é fácil a porta é estreita o caminho é da mesma largura que a porta mas para nos mantermos no caminho precisamos estar sempre fazendo essa auto reflexão se arrepender dos nossos pecados não é pelo fato de termos aceitado Jesus que não precisamos mais pedir perdão dos pecados temos que nos arrepender diariamente temos que confessar o nosso pecado diariamente e temos que produzir frutos de arrependimento então são passos que promovem a manutenção de nossa vida espiritual e de nosso caminho estreito nessa porta exatamente pastor o senhor enfatizou aí essa questão do arrependimento não é e da confissão e da produção dos frutos e a gente pode ver isso aí em dois tempos como o senhor acabou de mencionar primeiro o arrependimento por parte do pecador aquele que ainda não entrou pela porta não é então para entrar pela porta é necessário o arrependimento necessário a confissão dos seus pecados consequentemente também a confissão de Cristo como o senhor da sua vida e uma vez arrependido do pecado confessado dos seus pecados de Cristo como seu senhor ele nascerá novamente e uma vez que ele nascer de novo ele vai viver para produzir frutos dignos de arrependimento essa sempre foi a mensagem principal para os pecadores a gente vê isso no ministério de João Batista inclusive eu creio que aqui na leitura bíblica em classe está descrito uma parte desse ministério de João Batista e da sua pregação no capítulo número 3 de Mateus no versículo número 1 e 2 diz assim e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus então o arrependimento é a chave que abre a porta estreita para que ele possa ter acesso à salvação é impossível alguém ter acesso à salvação sem o arrependimento não é agora uma vez arrependido e convertido o mesmo João Batista vai dizer não é no versículo número 8 capítulo 3 versículo 8 produzir pois frutos dignos de arrependimento isso aqui diz respeito não é a conduta ao andar ao caminhar caminhar segundo Deus andar segundo Deus andar segundo o Espírito essa era tônica não apenas da mensagem de João Batista mas no ministério do próprio Jesus Jesus também pregou uma mensagem de arrependimento aos pecadores e também era a mensagem dos apóstolos não é o apóstolo Pedro é disse não é arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e chegue assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor isso para o pecador ele para entrar na porta estreita e triar o caminhão apertado é necessário arrepender confessar e uma vez entrando na porta produzir frutos de arrependimento mas para nós também é como o Senhor disse nós que somos crentes nós que somos salvos a conversão não nos tornou impecáveis absolutamente perfeitos por isso que quando o crente falha seja falhas menores às vezes infelizmente até pecados mais graves é necessário arrependimento profundo e sincero essa era a diferença entre Davi e Saul essa era a diferença entre Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus e Saul um homem totalmente rejeitado por Deus a confissão também diária a Deus desses pecados claro que quando houver um pecado mais grave o crente deverá além de confessar o Senhor procurar também as autoridades da igreja o pastor o presbítero e confessar o seu pecado e viver para produzir frutos dignos de arrependimento ou seja viver de acordo com aquele arrependimento viver uma vida de santificação então é isso aí é a porta é o caminho e vivendo assim é o caminho que conduz a vida ou seja é somente assim que nós chegaremos ao céu e produzindo frutos de arrependimento testemunho né testemunho de vida cristã o estilo de vida pastor Sérgio nosso tempo já foi embora que lições o senhor pode nós podemos extrair desta nossa abordagem para estar orientando o professor que nos acompanha bem pastor Nóde Jackson eu quero agradecer a Deus agradecer o nosso pastor presidente ao senhor pelo convite aos companheiros comentaristas pelo privilégio e oportunidade de estar compartilhando os ensinamentos para a escola dominical e dizer para o nosso querido telespectador os nossos queridos irmãos que assistem a programação que passa pela Rede Brasil de Comunicação para ter esses devidos cuidados da atenção que reitero a lição pode parecer muito prática e às vezes no afano de que é prática é fácil mas vocês observaram que dois textos ou dois versículos aparentemente pequenos se tornam um pouco repetitivos mas sempre em cada repetição tem alguma nuance tem alguma abordagem que é interessante para se analisar e aí claro aquela preocupação prévia e principal que é a prática a gente tem que entender que a gente não é apenas expositor da palavra mas devemos nos preocupar em praticar aquilo que foi ensinado eu acho que isso é fundamental para a consideração da escola bíblica dominical Evangelista Sostens pastor eu gostaria de agradecer também a oportunidade de ter estado aqui crescendo em conhecimento e sugerir aos caros irmãos que leiam em sala de aula e reflitam também em Gálatas capítulo 2 versículo de número 20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim todo aquele que está andando por esse caminho ele vai confessar vai se arrepender vai confessar e vai produzir frutos não vivendo mais ele mas Cristo vivendo nele pastor Valver pois não pastor como sempre a gente diz que o professor que o dirigente da escola sejam estritamente bíblicos procurem explorar numa lição devocional como essa mas ainda que como disse o pastor Jeremias com nuances teológicas que a gente fatisou no início essa questão da escolha essa questão do exclusivismo mas que sejam estritamente bíblicos e uma lição como essa trabalhem os textos bíblicos e não apenas exponham mas apliquem para a vida diária para a vida cotidiana dos seus alunos que Deus continue abençoando em nome de Jesus queridos irmãos depois de uma lição tão maravilhosa vamos orar o Senhor pastor Valver nos dê a honra pois não pastor oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te louvamos te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa Senhor de meditarmos na tua santa palavra continua com as tuas mãos estendidas Pai sobre o teu ungido pastor Ailton José Alves sobre a superintendência das escolas dominicais sobre cada dirigente cada professor cada aluno Senhor que estão a nos ouvir e nos assistir nesse momento pedimos Senhor que a tua palavra seja exposta ensinada e acima de tudo vivenciada que nós continuemos Senhor sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda nesse caminho estreito nesse caminho apertado porque sabemos que é nele que nós vamos chegar nos céus nós te louvamos por tudo Pai em nome de Jesus Amém Chegamos ao final do programa de hoje estudamos a segunda lição com o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga na próxima semana estudaremos a terceira lição com o tema O Céu O Destino do Cristão não esqueça o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no Youtube Rede Brasil Oficial se inscreva ative o sininho e compartilhe nossa programação obrigado por sua audiência e até o próximo programa que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre Amém Amém